Galera, alguém conhece? Aonde eu tô? Olhem esse posto aí. Quem é que conhece? Alguém conhece? Esse posto é do filme O Exterminador do Futuro, com o Arnold Schwarzenegger. Se eu não me engano, foi no ano 1984. E esse posto, o Schwarzenegger chega de carro ali até, no Exterminador do Futuro. E esse posto também é, pros roqueiros, do vídeo do Zizi Top, tá? Que eu vou botar no WhatsApp, eu vou mandar o vídeo depois que eu mandar esse vídeo. E no Facebook, eu vou botar o vídeo do Zizi Top nos comentários, pra vocês verem esse posto aqui. Eu sempre paro nesse posto, quando eu venho de Las Vegas. E eu sabia, faz uns dois anos que eu fiquei sabendo que foi gravado aqui. Mas eu nunca tinha parado. Eu paro pra ir no banheiro, pego uma água. E eu nunca tinha parado pra gravar. E essa é a primeira vez. Vocês podem até ver ali, ó. Tá? Lá do outro lado, lá, ó. Tem aquela parte do lado, do outro lado, lá. Então, tem uma... Olha aqui, ó. Claro que com o tempo, né, eles modificaram. Mas tem aquele poste ali, tem... Então tá, galera. Um abraço pra vocês. E fica aí, ó. Exterminador do futuro. Zizi Top. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Tchau.